Eu vou tacar que o meu amei, ele tá brilhando o mundo A palma para a casa nega, você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo E os que você me fez tão doendo bem lá no fundo M&Y, Bits, Ducks, Soda Matizou esse beat seu Puxa de canto querendo me tá Na brisa do lança ver tudo girar No bloco da beat, portando uma cara Não faço saber que sei que vou pisar Eu já era sangrando bem familiar Na cara do mano eu vou atirar Meu dread fininho com a beat do lado Sei que essas coisas eu vou melhorar Vai bloco na cita com uma miraleza Parada pra tirar na cara do fake Não tô querendo intrigar por agora Então acende beat logo esse rei Puxa de canto querendo mob na box me deixando ler E o mundo me deixando muito bem friends Hoje em dia eu tô contando uma lote Se foi tacar que eu fiz no max Ele tá brilhando o mundo Bapa, bapa, para com essa merda Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo M&Y, Bits, Ducks, Soda A gente da sua pele A minha live change, vamos subir lá, tô as pés Três dias, traz o meu tênis, mas na sua bunda Eu vou dar bem mais do que três, tô Não tô mais entendendo nada, espera esse beat do max Ele tá brilhando o mundo Bapa, bapa, para com essa merda Eu vou cerrando todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Você já se mandou as coisas Baby, são lohan, tudo lazy na minha mente Ei, foda essa batia, eu tô trajado de frente Ganho duas peças cromadas, descarrego mais dois pés Tô rico do novo, foda, eu sei se escove laser Essa batia é safada, ela rebola olhando pra mim Tô te rodando bem novo, jogando dinheiro pra se manter Tá ficando dia e noite, essa quebrada é escura Jornal da minha, tô cortando o vento Eu já falo o bem pra você Tá brilhando o mundo Bapa, bapa, para com essa merda, você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Ah, sei lá, acho que você fica muito perto de mim Você fica muito perto de dinheiro Sei lá, acho que não dá mais certo Eu fiz merda, você fez merda As merda, a gente tem nada Bapa, 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 bapa Bapa, 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 bapa Você ama todo mundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo As coisas que você me fez tão doendo bem lá no fundo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo Eu sei que a gente não tem nada mais, eu queria ter tudo